Música Nós é bicho, nós é bicho solto Nós é bicho, nós é bicho solto Quem mandou você amar o bonde dos cachorros Nós é bicho, nós é bicho solto Nós é bicho, nós é bicho solto Quem mandou você amar o bonde dos cachorros Então se liga no meu papo que você vai ter certeza Tu sabe que a safadeza é a lei da natureza Nós chega na balada sempre na condição Portando carro, ouro e moto e mulher tem de montão Se tu não sair comigo, você vai sofrer com o outro Porque o bonde do toque, porque o bonde do toque É o bonde dos bicho solto Nós é bicho, nós é bicho solto Nós é bicho, nós é bicho solto Quem mandou você amar o bonde dos cachorros Nós é bicho, nós é bicho solto Nós é bicho, nós é bicho solto Quem mandou você amar o bonde dos cachorros Então se liga no meu papo que você vai ter certeza Tu sabe que a safadeza é a lei da natureza Nós chega na balada sempre na condição Portando carro, ouro e moto E mulher tem de montão Se tu não sair comigo, você vai sofrer com o outro Porque o bonde do toque, porque o bonde do toque É o bonde dos bicho solto Nós é bicho, nós é bicho solto Nós é bicho, nós é bicho solto Quem mandou você amar o bonde dos cachorros Nós é bicho, nós é bicho solto Nós é bicho, nós é bicho solto Quem mandou você amar o bonde dos cachorros Nós é bicho solto Nós é bicho solto